Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer Jesus chamou os discípulos e disse Tenho compaixão dessa multidão porque faz três dias que está comigo e não tem nada para comer Se eu os mandar para casa sem comer vão desmaiar pelo caminho porque muitos deles vieram de longe Os discípulos disseram Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes Quanto pães tendes? Eles responderam sete Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão Depois pegou os sete pães E deu graças, partiu e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem E eles os distribuíram ao povo Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram sete cestos com os pedaços que sobraram Eram quatro mil mais ou menos e Jesus os despediu Subindo logo na barca com seus discípulos Jesus foi para a região de Dalmanuta Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, primeira coisa que nós temos que entender nesse Evangelho O que é lindo de ver é que Jesus tem compaixão do povo Assim ele continua tendo compaixão de mim e compaixão de você, do nosso sofrimento Ele sabe do nosso sofrimento Mas aquele povo estava ali há três dias escutando Jesus, caminhando com Jesus Ali eles dormiram, ali eles ficaram E Jesus por ver aquilo, Jesus ficou Ele teve compaixão, ele se comoveu Ele se comoveu Aí eu fico pensando, é a mesma coisa assim quando você vai no culto Quando você vai na missa, uma chuva da bexiga Um frio da bexiga, um calor da bexiga E mesmo assim você está ali na missa Mesmo assim você está ali no culto Mesmo assim você está ali no evento de oração Você acha que Jesus não vai se compadecer? Você acha que ele não olha para você também Com a mesma compaixão que olhou para este povo que estava com fome E ali deram os pãezinhos para Jesus Deram os peixinhos para Jesus Ele multiplicou Todo mundo comeu, escuta Todo mundo comeu e ficou satisfeito E ainda sobrou sete cestos ainda Está entendendo? Daquele pouquinho, daquele pouquinho de peixe Daquele pouquinho de pão Mas com o amor de Jesus Com a ternura de Jesus Ele todo mundo comeu e ainda sobrou Vocês já perceberam uma coisa? Quando a gente vai na casa da nossa mãe fazer um churrasco Fazer uma festa Cada um leva um prato Leva isso, leva aquilo, leva aquilo outro Daqui a pouco a mesa está cheia E é tão engraçado, gente Que depois que a gente vai embora Todo mundo ainda leva uma marmitinha Percebam isso Todo mundo ainda leva uma marmitinha Parece que não vai dar Porque cada um chega com um tapoezinho E todo mundo come E ainda a gente vai embora E a gente leva ainda um tapoezinho com alguma coisa É assim o amor É assim a ternura É assim quando a gente partilha de coração Sempre sobra Sempre dá E sempre sobra Porque Deus multiplica Aquilo que é pouco Deus faz muito Por isso que tem aquele ditado O pouco com Deus é muito E o muito sem Deus é nada Eita coisa boa O que é 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 o que Obrigado.